Oi pessoal, bom dia, tudo bom? Estou aqui na BR-232, passando pela cidade de Caruaru, indo agora para Santa Cruz do Capiparibe, Pernambuco. Para quem não sabe como chegar até Santa Cruz, vocês aí que são de outras cidades, de outros estados, e um dia for para Santa Cruz do Capiparibe, vamos comigo até Santa Cruz para você ver como é a estrada e saber como chegar até lá. Aqui a gente pega a direita, para pegar o acesso ali na frente da BR-104. Hoje é dia 29 de abril, de 2022. E a hora agora que a gente está saindo é 5 horas e 47 minutos da manhã. Aqui a gente pega o acesso a 104, já estamos na 104 já, na BR. Aí na frente tem uma sinalização eletrônica, a velocidade aí é de 40 quilômetros, o permitido. Aqui a minha esquerda fica o terminal rodoviário de Caruaru, e tem também o batalhão da Polícia Militar, tem um corpo de bombeiros também, a delegacia da Polícia Civil também fica aí, também do lado esquerdo. Tudo junto ali, o quartel da Polícia Militar, fica num local só. Aí na frente tem mais uma fiscalização eletrônica, a velocidade é de 20 quilômetros a mais do que a outra que a gente passou. Aqui a outra era de 40 quilômetros, essa aqui é de 60 quilômetros. Aqui a minha esquerda fica o bairro Caiucá, e a direita a gente passou pelo São Francisco. O sol ainda tá ali começando a aparecer. Aqui geralmente logo cedo, você estiver passando na estrada, aqui em 5 horas da manhã, no máximo 5 e 15. O céu, você vai ver no sentido, no caso nascente, né? Você vai ver o céu todo avermelhado, muito bonito. E aí quando o céu tá nascendo aí, o céu fica muito bonito. Esse horário agora é pouco movimento nas estradas. Pessoal, vocês aí que estão assistindo, não esqueça de dar um like aí, dê logo um like aí no vídeo. Compartilhe também. Compartilhe também. Bem aqui nesse trecho aqui, ó. Tem uma... Aqueles radars de velocidade. Daqueles que eles são todos apagados, não tem? Que parece um consta. Porque tem uns que eles ficam acesos, né? Acendendo, marcando a velocidade. Mas o que tem ali é daquele que não acendia. Passa um bocado de tempo ali, funcionando. Sendo que retiraram... Acho que já tem bem uns seis meses. Que foi retirado, não sei o motivo. A gente tá se aproximando do Hospital Mexe Vitalino. O Hospital Mexe Vitalino fica aqui, ó. Na direita. A minha esquerda, tô passando agora na frente do Polo Comercial, de Caruvaro. Não dá pra a câmera aí filmar lá o Polo. Mas eu tô passando mesmo na frente do Polo. Ele fica aqui do meu lado esquerdo. E vai seguindo ali a placa ali pra você pegar o acesso. A direita pra o Polo. Essa oficialização eletrônica aqui, a velocidade é de 110. da frente do Polo Comercial. Vamos lá, vamos lá. A gasolina aí é muito boa, de vez em quando eu abastei isso aí, mas não tenho que reclamar da gasolina desse posto não, muito boa. A gente já está bem próximo já do ponto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, aqui da BR-104, passando pelo Jureti, fica aqui do meu lado esquerdo, sendo que estão construindo aí um novo prédio para os policiais, rodoviários, e por enquanto eles não estão exercendo as atividades aí no prédio que está em construção. Uma vez ou outra eles estão fazendo uma fiscalização aí, um ampliante, mas vai ficar direto mesmo só quando terminar aí a construção. Essa igrejinha que vocês estão vendo a cruz aí, eu estou lá de esquerda, lá na frente, está vendo como tem as altas? Ela é bem antiga, não sei o nome dela, tem que ficar aqui próximo ao Parque Milani, o Parque Milani fica aqui, ó, à minha direita. A vista das serras aqui é muito bonita, né? Você vê a serra ali na frente, tem uma vista muito bonita. Estamos chegando no distrito aqui de Rafael Cresceu bastante aqui, vem crescendo, cada ano que se passa vem crescendo mais aqui esse distrito aqui de Rafael, povoado, né? Faz parte de Caruaru. Eu acho que daqui a alguns anos vai estar a cidade mesmo, lá de Caruaru, vem pessoal fazendo muito poteamento, vem tendo muita construção. Daqui a uns 10 ou 15 anos vai estar coladinho aqui com o Rafael. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui tem um retorno à esquerda E vou voltar Para Caruaru Olha ali nessa baixa Não tem uma ponta Tem aquela fiscalização eletrônica Quem está vindo de lá para cá A velocidade é de 100 Se não me engano Aqui eu geralmente passo em 100 também Porque eu não sei Se ela também muda do lado de cá Eu acho que não Só muda do lado de lá mesmo Por precaução É melhor passar Na velocidade permitida lá E eu me enganei Não é 100 Olha a placa agora é 110 Na velocidade permitida 110 para quem está passando lá Na fiscalização eletrônica E para eu que ia passando ali Naquele trecho Aqui onde eu estou agora Nesse sentido Tem a placa sinalizando 100 Ernestinha Então Muito legal Ah Não é Agora Onde está A relevante A Billie E aqui no lado desse caminho Um gasolina aqui nesse posto, tá? R$699,00, acumulo com aditivada. R$699,00, acumulo com aditivada. R$699,00, acumulo com aditivada. R$699,00, acumulo com aditivada. Aqui a gente a vista a staturita, a minha direita aí, a minha direita. Ah, na frente, não tem essa aí. A gente já tá bem próximo já de Cachoeira Seca. É conhecido como o Lampião. É mais um distrito, mais um povoado, tem... Faz parte de caroarão também. Tão de Há, tá? Tão de Há, tá? Tão de Há, tá? Aqui tem dois quebra-molas, esse aqui e outro mais na frente, ali ó, que tá passando a van. Se liguem no quebra-mola, porque os quebra-mola aqui, esses dois, deram uma aumentada aí no nível dele, na altura. Alguns meses aí atrás, eu acho que não tem nem dois meses, ele era bem baixinho, o pessoal tinha o costume de passar aqui direto. Tem uma mola baixinha, o pessoal do jeito que vinha a 100, 120 passava direto. Aí tinha um grande risco de atropelamento, né? Porque ali sempre tem gente atravessando, mas ele agora tá alto. Então, quem vinha aí correndo demais e for tentar passar direto no quebra-mola, vai ferrar o carro. E isso ainda não perdeu o controle do volante, né? Pra causar um acidente. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem alguns horários do dia que aqui é bem movimentado, tanto pra quem tá indo, quanto pra quem tá vindo também, pra Caruaru. Aqui é Lages, mais um povoado. Pra quem não sabe, Caruaru vai até a chegada de Toritama. Tem a ponte, até aquela ponte, até a chegada daquela ponte ainda faz parte de Caruaru. É os povoados, né? Os distritos. Passou da ponte, aí é Toritama. A gasolina nesse posto aí eu vi, tá acesa de 99 também. Passou da ponte. Então tem aquela serra lá na frente. Do lado de cá, bem encostado de nada, fica Toritama. Aqui a gente já vista a cidade de Toritama. Ela é a serra ali, lá do outro lado. É onde fica a cidade de... Da Guaratinga e do outro lado. Da Guaratinga do outro lado. Ainda tá bem distante ainda. Eu acho que não é essa serra não. É a outra ainda por trás dela. Aqui fica a Toritama. Ó, tá Guaratinga ali. Não sei se dá pra vocês verem aí, visualizar. Mas depois dessa serra que a gente tá vendo, tem uma antena. E outra serra por trás dela tem uma antena bem grande. Lá é onde fica a Guaratinga. Acho que não dá pra vocês visualizar do vídeo não. E outra serra por trás dela. E outra serra por trás dela. Aí na frente vai ter um quebra-mola. Então quando você vem passando aqui, já vai diminuindo a velocidade. Porque a placa sinalizando o quebra-mola já é bem em cima. A duplicação da BR aqui nesse trecho. Encerra. Aqui a gente continua na 104 ainda. Sendo que esse trecho aqui não tá duplicado. Essas barraquinhas aí, daqui a pouco o pessoal tão vendendo castanha. O pessoal vende muita castanha aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? Tem mais um quebra-mola aí na frente. Essa carreta aí tem uma traseira alta. Olha a altura. Um carro batendo uma traseira numa carreta dessa. Entra. Tranquilo. Esse ferro aí tem uma proteção, né? Mas, dependendo da velocidade, o carro entra com tudo aí. Fica bonito? Fica. Mas, fica muito perigoso por essa questão aí de acidentes, né? Porque é bastante arriscado. Vamos lá. Aqui é a Vila Canaã Esse é o último distrito O último povoado Que faz parte de Caruaru Aqui Pelo meu ver Deveria fazer parte de Toritama E não Caruaru E aqui é colado com Toritama A divisa só é o rio ali Mas faz parte de Caruaru Ok Quando você chegar ali na ponte Em diante Aí realmente Tá em Toritama Quando você chegar lá Vai por conta do horário Vê que sossego que tá aqui Nesse trecho Só que em alguns horários do dia Confusão de tanto do carro aqui Querendo atravessar de um lado pro outro É uma fila de carro Por conta do sinal que tem ali Que tá fechado Aí informa aquele congestionamento É uma bagunça Essa carreta aí Ela é da Guaramirim Provavelmente é uma cidade Lá de Santa Catarina Se eu não me engano E ali o rapaz aí O motorista Mandou fazer essa faixa aí Nessa porta aí Que abre O baú Guaramirim Santa Catarina E aí E aí E aí Aqui à direita tem o estacionamento E o Parque das Feiras Da cidade de Toritama E do lado esquerdo tem várias lojas Que vendem confecção também Mas o Parque das Feiras fica aqui à direita Bem aqui à minha direita Dois carros, pressão primeiro Agora o segundo Ultrapassando aqui nesse trecho Eu não aconselho não Nem é permitido a ultrapassagem E sempre tem motos E carro também atravessando a BR De um lado pro outro Pedestros também, às vezes, também atravessando É perigoso Aqui nesse local aqui não é bom estar ultrapassando não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tem vários motoqueiros aí com aquelas motos bonitonas, essas motos correm um bocado. Tchau. Aqui do meu lado direito, depois dessas árvores aí que vocês estão vendo, tem a BR aí. E no caso eles já duplicaram esse lado aí do lado direito, sendo que não tá liberado ainda. Tá praticamente pronto esse lado direito, que foi a continuação da duplicação da 104. Um bom trecho aí, que tá pronto. Então tá concluído, 100%. Agora que, como não tá ainda liberado pra passar os veículos, então eles deveriam fazer alguma coisa aí pra evitar que o pessoal tá passando. Porque final de tarde aí, e de manhã também, assim cedo, tem muita gente caminhando. E passa moto direto aí, moto, caminhão. Caminhão não. Moto e carro pequeno. Passa direto aí. Principalmente nos horórios que tem muito movimento aqui na BR. Então o pessoal pega esse outro lado aí pra dar uma adiantada. Tá vendo? Daqui dá pra vocês verem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se você for direto vai pra Campina Grande, Paraíba, ok, pega a esquerda, tamo passando aqui pro Pão de Açúcar e após vai vir a cidade de Santa Cruz, tocar pra parede, depois de Santa Cruz fica Jataúba e lá em Jataúba tem um acesso também no primeiro posto da chegada da cidade, tem um acesso ali do lado do posto, você pega na direita pra ir pra o Congo, fica na Paraíba, aí lá do Congo você pode ir pra Monteiro, Sertânia, várias cidades do sertão, tanto da Paraíba como de Pernambuco também. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Daqui nesse trecho até a gente chegar em Santa Cruz, vai levar mais ou menos uns 10 minutinhos. Daqui nesse trecho até a gente chegar lá. Daqui nesse trecho até a gente chegar lá. Vamos lá. Tem um buraco ali, na direita, um buraco até grande ali. Só tem que ter cuidado. Esses buracos assim é danado pra empenar o... Olha, eu já tô dando a moto de carro. Danificar o pneu também. Vamos lá. A gente já tá chegando em Santa Cruz. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 A gasolina aí nesse posto está a R$ 7,28. A maioria dos postos na estrada está a R$ 6,99. São aí R$ 7,28. Amém. Amém. Aqui já é a cidade já, beleza? A gente já está em Santa Cruz e Cabo Paribre. Amém. Amém. Quando vocês irem para cá, vão encontrar bastante Toyota, feito esse que está aí na minha frente. Aqui nessa região aqui tem muito Toyota, muito mesmo. Aqui a passagem aqui é liberada. Tem a setinha ali, está liberado. Toyota, aqui em Santa Cruz, não falta. Então, algum Toyota atravessar na sua frente, de vez, alguma coisa acontecer assim, não ligue muito não. Porque aqui é assim mesmo. Aí na frente tem mais um Toyota. Toyota. Tem outra aqui do lado esquerdo. Aqui a minha direita tem um prédio aqui bem... Não dá para visualizar, não dá não. Ah, está grande esse prédio aí. Fizeram aqui em Santa Cruz. Tem outra ali, na frente, do lado à esquerda, aquele cinza. Cinza com branco, né? E pouquinho em pouquinho está começando a surgir prédio aqui na cidade de Santa Cruz, não? É. Há alguns anos atrás, o máximo que você encontrava aqui era, vamos dizer, sete andares, ou oito. Mas, vem tendo construção de prédios maiores. Aqui tem a placa aí, sinalizando. Moda Center, Santa Cruz, a um quilômetro. Daqui a pouquinho a gente está chegando lá. Nos dias de feira da Sulaca, final de ano também, tem muito movimento aqui. Olha, tem um circo aí na frente, à direita. Qual é o nome desse circo? Eita, nem deu qual é a direita. É Mundo Mágico. Tem mais um sinal aqui, tem outro ali na frente, tem vários sinal nesse trecho. Aqui, à minha direita, fica a Rota do Mar. É a fábrica da Rota do Mar, bastante conhecida. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aqui a gente chegou no Moda Center Na cidade de Santa Cruz Vamos ver se é aqui mesmo Aqui mesmo Aqui é a entrada do Moda Center Beleza? Essa aqui é a entrada do Moda Center Santa Cruz Chegamos ao destino Obrigado a todos vocês aí E tenham um bom dia E até a próxima Tchau